E aí galera, mais um vlogão aí pra vocês. Hoje eu tô aqui na saga, eu e o Minho Diretor, tentando controlar a ferinha. Tô aqui na saga pra encontrar um sofá novo pra mim. Minho Diretor, desce, 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 menino. E aí o Jarbas já passou aqui por mim, ó. Lá vai, o Jarbas foi o vendedor que atendeu a gente. O diretor já tá ali, ó, fechando, né? Tá ali o Jarbas. Posso filmar vocês? Tá ali o Jarbas. Eita, menino. O vendedor enlouqueceu, gente. Tô aqui na Arte Imóveis. Gostei de Jarbas, viu? Parece comigo, né, meu povo? Você é um fim de juízo. Jarbas, melhor pra essa aqui, não é não? É só te procurar, não é não, Jarbas? Vem pra cá, bebê. Gente, ó, olha as opções que vocês vão encontrar. Tem móveis areados e eu vim atrás, tô carregando aqui o Minho Diretor, quer olhar ali os móveis do outro lado e eu tô querendo mostrar o sofá pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Só um minutinho. Como foi que eu cheguei até a Arte Imóveis, gente? A gente foi pesquisando na internet e encontramos o Instagram da Arte Imóveis. E aí, a gente descobriu que eles eram fabricantes de sofá. Gente, eu testei vários. Tem muita opção. Opção retrátil, com opções assim, ó, de cores. Tem estampado, tem liso. E os preços são bem interessantes. O que me chamou a atenção... Cadê, meu filho? Cuidado, olha a mesinha. Tem mesinha, tem home ali, ó, do outro lado. Tá vendo? O que mais me chamou a atenção foi o preço. Os preços são bem acessíveis pra qualidade. Eu já vi estopado como esse aqui, com um preço muito além do que é. E se você comprar a vista, ainda melhora muito, 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 muito mesmo. Essa loja, gente, ela tem, assim, mais ou menos umas 10 lojas aqui em Fortaleza. Olha esse conjunto, que coisa mais linda. Eu tô, tipo assim, coisa de casinha. Tô namorando com os homes também ali atrás, ó. Só a opção perfeita pra vocês, gente. Olha aqui. Olha esse conjunto. Gostou, mim, diretor? E eles são fabricantes, tá? A gente tá aqui na loja que fica na Barão do Rio Branco. E tem muita opção, gente. Eu gostei muito das mesas também. Mas os conjuntos de sofá é um negócio louco. As opções estão todas aqui disponíveis. Foi difícil escolher. Mas eu já encontrei a minha opção. E eu digo pra vocês. Baixou muito o preço. Muito, muito mesmo. O mim, diretor, já quer comprar, gente. Olha aí, ó. Beliche. Tem. Olha aí. Aí aqui também tem guarda-roupas. E ele quer comprar. Quer comprar demais essa beliche. Eu não sei pra onde é que ele vai enfiar. Quer comprar beliche? É, vamos ver, né? Menino, eu vou terminar de gravar no YouTube. Porque se eu for parar pra conversar com os Jarbas aqui... Olha aí, mostrando a família todinha, menino, pense. Tá vendo? Pode brincar, viu, criança? Estou por aqui. Ó, gente. Aí eu queria mostrar pra vocês. Como eu falei, aqui na Artimóveis, tudo que vocês vão me encontrar de sofá é fabricação daqui mesmo. Deixa eu mostrar aqui o preço. Maravilha. O sofá você pode comprar, pode comprar separado, né? Se tiver o conjunto. Ou comprar o conjunto. Pode parcelar de 12 vezes. E se fizer à vista, ainda ganha desconto. Olha esse preço. Esse aqui ainda melhora aí pra uns 100 reais a menos aí. A menos, se for à vista. Mas tem parcelamento aqui também, né, diretor? Tem várias cores aqui, ó. As cores que tem do sofá, né? E geralmente, gente, pra todas as cores tem estoque. E isso é que é bom, né? Porque aí você... Tem uma lição do Saldo Amarante, que eu vi. Menino, mas tu tá bem instruído, viu, diretor? Tem uma lição de mesejana. Esse kit também tá muito lindo, ó. É, esse aí tá. Perfeito. Olha o kit completo, zero estoque aí, ó. Pra zerar aí. Zerar? 12 de 129. Só o sofá. Tá bom demais. Perfeito. E aí vocês podem comprar o kit completo, a cadeira, gente. Eu amei essa cadeira. Depois vocês compram as cadeiras, né? Essa daqui tá linda. Essa é melhor porque a base dela é de madeira maciça, reforçada. Cadê, Jarbas? A estrutura da base dela é toda de madeira maciça, reforçada. Aqui é pra não se acabar, mas olha aí, ó. Madeira mesmo. Ai, gente. Aí, Jarbas, esse aqui não faz parte da coleção que eu escolhi. Não, mas tu pode comprar na mesma cor. E ela tá sabe quanto? 700 e... Confesso, 650. Sexto aí, ó. 600 reais. Pronto. Olha aí. Deixa eu falar, gente. Vocês vão procurar o Jarbas na Rua Barão do Rio Branco, 13 Sessenta. Esse aqui não é pub. Só porque a gente gostou demais do Jarbas. Vim pra cá. Tá aqui o telefone dele. É só perturbar ele no WhatsApp. Tamo aí. Diga que viu. 987-98-1914. Diz que viu na feirinha. Diz que viu na feirinha. Ele já vai saber que foi com a gente. E aí ele vai... Olha, só ele... Só ele que tem a autorização pra pegar aquele desconto especial. Pra renovar mesmo, viu gente. Eu não demorei nem 10 minutos aqui na loja. Já escolhi e rapidinho deu certo. E aí, diretor? Gente, finalizando mais um vlog. Um vlog diferente. Hoje a gente tá aqui na Arte Novas. Como artista, né? É um artista. Você tem que vir conhecer esse garoto aqui, viu? Olha, segue todas as nossas dicas. Compartilha. Vai lá embaixo e diz o que foi que vocês acharam. E aí vocês vão estar se perguntando. Ana, qual foi o sofá que tu escolheu? Cenas dos próximos capítulos. Você quer que eu mostre o sofá que eu escolhi? É só você dizer lá embaixo. Sim. Dá like, hein? Gostei de Jarbas. Tchau!